Começa hoje a grande festa dos quarentonhas, essa é a realidade. Hoje tem futebol, amanhã também tem futebol. Aí já preparar para saber quem será o grande campeão. E no domingo, lógico, a grande festa para toda a família dos quarentonhas. Edinho, tudo preparado, já pronto? Ô, Pavão, tá tudo preparado, já tá pronto. Só esperar agora a hora da bola rolar, né? O que nós vamos ter aí no primeiro dia que é hoje? Hoje, Pavão, nós vamos começar o torneio, né? Vamos fazer o sorteio das equipes e fazer umas rodadas hoje. E continuar amanhã, que é sexta-feira, né? E sábado a final. E domingo? Aí domingo, grande almoço, né? E um showzinho lá para o pessoal, para aqueles que compram a camiseta, né? Aqueles que querem também participar da festa. Nós vamos estar lá recebendo todo mundo, a população do Sapezal em peso, né? Nós estamos preparados para fazer uma grande festa lá, domingo agora. Vai ser no CTG, né? Vai ser no CTG, entendeu? Um almoço. Começa que horas? Às dez e meia nós já estamos lá, né? Já está aberto, a população está chegando, a recepção vai estar lá, todo mundo recepcionando. A galera, nós temos uma equipe lá, preparada já. Todo vapor estão trabalhando, todo mundo. Para dar uma grande festa para essa torcida aí do quarentão. Essa coisa só esse vídeo está chegando, né? Agora, vamos lá. Olha a nossa cara. Essa coisa é a boa. Obrigado.